E aí Foi isso aí Vamos passar a gente Acha pai para netar Mas a cura ir lá Não tem que ter que ver, pai Ué, eu vou deixar a mulher O que é isso? O que é que eu tenho? Aqs e aí, aqs e aí! Aqs e aí! Aqs e aí! Aí, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui! E aí, a cara, olha e aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL